Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É sempre um enorme prazer estarmos novamente aqui em mais uma solenidade de entrega de credenciais aos novos e novas corretoras de imóveis. Fazendo questão também de registrar esse momento também muito importante na vida de cada um, registrando através também das fotos, tanto na máquina quanto no celular. Me permita cumprimentar mesmo em nome do nosso presidente na ORA, a nossa vice-presidente Yara, o nosso diretor, segundo secretário, diretor pedagógico Luiz César. Hoje vocês passam a fazer parte dos mais de 47.400 corretores ativos dentro do Estado do Rio Grande do Sul. Aproximadamente 41.700 pessoas físicas, aproximadamente 4.930 pessoas jurídicas e em torno de 800 estagiários. Então isso demonstra o tamanho do mercado que os senhores e senhoras, a partir de agora, passam a adentrar, passam a frequentar, mas principalmente passam a fazer a diferença na vida dos seus clientes. passarão muitas vezes pela mão dos senhores e senhoras economias de uma vida inteira, clientes que comprarão o único imóvel nessa passagem. Então cabe aos senhores e senhoras seguirem à risca o que foi proferido brilhantemente pela nossa juramentista no nosso juramento, trabalhar de forma ética, de forma correta, a conduta equipada, trabalhando sempre em parceria, sempre se qualificando cada vez mais, porque com certeza o corretor diferenciado, qualificado na hora do seu atendimento faz a diferença com certeza. E muitas vezes os clientes passam a ser, o corretor passa a ser uma referência no núcleo familiar dos seus clientes e por que não também venderão mais de um único imóvel, trabalharão junto com investidores. Então com certeza o trabalho vai solidificar um futuro muito grande e muito próspero para os seus clientes. Gostaria também de passar a todos algumas ferramentas que nós criamos a partir dessa gestão. Uma dessas ferramentas, os senhores e senhoras, através de um aplicativo que vocês podem baixar na plataforma do Play Store, no celular, tanto no sistema iOS quanto no Android, permite os senhores e senhoras a baixarem a credencial digital. Então uma credencial ecologicamente correta, sustentável, não fica para trás de nenhum, um dos principais documentos de identidade, tem fé pública e valida como identidade em todo o território nacional. Muitas vezes alguns corretores não andam com a documentação física, vão adentrar em um condomínio, aí é exigido uma identificação, então já baixando o aplicativo na Play Store, ali o e-corretor, às vezes já terão a identidade que vale em todo o território nacional. Também gostaria de passar uma outra ferramenta que nós criamos, que é uma reivindicação muito antiga dos corretores, principalmente dos donos de imobiliária, dos corretores autônomas, que é um mural de oportunidades. O que vem a ser um mural de oportunidades? É uma aba que nós dispomos no nosso site, aproveitando, já convido a todos a terem o hábito da leitura do site do Cresci. É um site muito interativo, que a todo momento vocês vão estar ali recebendo informações pertinentes, relevantes e importantes no dia a dia do profissional. Essa aba dispõe os corretores a colocarem de forma gratuita oportunidades para captar novos colegas para as suas imobiliárias. Também podem utilizar essa mesma aba para captar também novos colegas, ou dispor vagas, seja com corretor, agenciador, gerente de produto, tudo que envolve avaliador, tudo que envolve o mercado imobiliário, vocês podem dispor de forma gratuita, com abrangência em todo o estado do Rio Grande do Sul. Hoje nós temos por volta de 35 vagas dispostas no mural de oportunidades. Então, com certeza, muitos corretores aí comentam que captam novos colegas ali, ou também tem a possibilidade de expor aí oportunidades. Gostaria também de passar a todos que têm o orgulho de dizerem que são corretores de imóveis. Hoje nós temos aqui na plateia vários corretores experientes, empresários, donos e donas de imobiliário. Então, isso aí é muito importante aí, esse acompanhamento, utilizando dessas pessoas que têm experiência dentro do mercado. Com certeza são pessoas que têm uma vivência, têm uma maturidade. Então, tenham essas pessoas como exemplos dentro do mercado imobiliário. Tenham essas pessoas como referências e, por que não, criem as suas referências, criem o seu legado dentro do mercado imobiliário. Eu sempre comento que o mercado imobiliário e a construção civil são molas propulsoras da economia do município, fatores preponderantes do PIB da região. Então, com certeza, vocês hoje passam a fazer a diferença no setor macroeconômico, tanto no mercado imobiliário, quanto na sociedade como um todo. Então, orgulhem-se de dizer que são corretores de imóveis, nós somos corretores de imóveis 24 horas, em qualquer momento, na fila do banco, na fila do supermercado, na festa de aniversário. Normalmente alguém vai querer comprar um imóvel, vai querer vender, vai querer avaliar o seu imóvel e nós estamos aqui qualificando cada vez mais, levando o corretor no patamar que realmente ele merece. É uma profissão muito digna e que remunera muito bem. Eu gostaria também de convidar todos, nós temos aí uma série de delegacias físicas espalhadas em todo o estado do Rio Grande do Sul. Aqui, particularmente em Porto Alegre, nós temos duas salas do corretor de imóveis. E todas as delegacias físicas espalhadas no estado do Rio Grande do Sul têm a sala do corretor de imóveis. É um espaço que foi planejado, foi pensado, para colocar à disposição dos corretores de imóveis. Então, se porventura vocês trabalham em Porto Alegre, vão fechar um imóvel em Gramado, vão fechar um imóvel no litoral, em Santa Maria, em Passo Fundo, em Erechim, em Tramandaí, em Capão da Canoa, em Torres. Os endereços das delegacias estão no verso da pasta que vocês receberam aí. Utilizem-se da ferramenta, utilizem-se da sala do corretor de imóveis. Se vocês quiserem assinar um contrato, imprimir um contrato, fazer uma reunião, receber um cliente, com certeza vai estar lá o serventuário, concursado do Crescia à disposição de vocês, com a impressora, com um cafezinho bem quente, de braços abertos, esperando vocês aí, sem custo nenhum. Utilizem-se dessa ferramenta, com certeza é muito importante aí o corretor que transita em todo o estado do Rio Grande do Sul. De mais, parabenizar a todos, desejamos sucesso, pleno êxito, contem com essa diretoria, contem com o Cresci, contem com os nossos representantes espalhados em todo o estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos aqui para servi-los, crescemos com as sugestões, com os elogios, com as críticas. A maioria dessas ferramentas digitais que nós estamos colocando à disposição dos corretores e corretoras são advindas de ideias dos corretores de imóveis. Participem do Cresci, participem das ações, dos eventos, workshops, treinamentos. Tudo que o Cresci coloca à disposição é pensando única e exclusivamente na qualificação e formação do profissional corretor de imóveis. E não esqueça, imóvel só com corretor de imóveis. Abraço a todos.